Salve a família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje... Ok, ok. A minha garganta tá meio zoada. Eu tô meio doente. Mas hoje a gente vai conferir... O novo Sonic X que a rapaziada tá falando aí. Ele é o Sonic EYX. Ele foi feito... Eu acho que ele foi feito pro desafio do Luigi Kid. Que é um youtuber grande desse tipo de conteúdo. Ah, e pelo que eu tô vendo aqui ele também tem português. Eu quero muito conferir isso. Vamos lá, vamos lá. Ah, não esquece de gostar e de like, se inscreve. Links maravilhosos são na descrição e bora. Lê. Lê. Não, agora... Não arruma da nada. Eu não sei a gente ver vários nomes, mas... Esse nome é comum. Eu ainda acho que isso é feito pro BR. Programação, design... Não sei. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu preciso pegar... Tá. Aqui, aqui. Vamos lá. Aí. Tô falando. Vocês não acreditam em mim. Tá bom. Contra eles eram um setinho aí. Língua. Português. Língua. Foram europeus. Não foram brasileiros. Como é que eu escolho? Obrigado. Tem que ir. Nossa, essa... Ô, é foi pra mandar de cala de tela. Obrigado. Não. Não. Obrigado. Não, porque eu tenho... Meu Deus do céu. Apertei F e ele foi pra full screen. Eu tirei de full screen. Obrigado. Não, tira isso daqui. Eu não quero espaço. Avisou. Esse jogo contém luzes piscantes, barulhos altos e outras coisas que possivelmente possam machucar seus olhos ou seus ouvidos. Olha, em nenhum jogo que eu jogue, ele menciona... Podem machucar seus olhos ouvidos. Modo janela para a melhor experiência. Recomendado a usar apenas o teclado se você por acaso estiver usando um controle. Tá bom. Eu não tô abaixando meu fone. Óbvio que tá. Aviso fotossensível, vai dar aí. Soft reset, emulation start. Eu não fiz isso. Isso é muito parecido com o speed.gif. Ah, é real. E aí, amigo, vai ficar olhando pra gente? E aí, amigão. Vamos? Sabe o que é feio respirar no microfone aí? Será que eu tenho que... Aperta Z ou Enter ou... Não dá? Por que que você fez isso? Eu tô meio susto. Tá, calma. Desculpa. Tá bom. Tá bom. Soft reset, em startup. Ah, soft reset quer dizer que ele tinha... Morra. Ele tinha resetado, mas... Tá. Isso aí agora eu te setar demais. Essa placa não vai me parar, porque eu não sei ler. Essa não é uma... É um hack normal. Ela vai expor meu IP. Eu vou tomar exposed de IP. Tá bom. Só fechar isso aqui, porque... Light, olha o nome do... Eu vi, eu vi. Eu não consigo fechar o jogo, mas... Não dá mesmo, olha o xizinho. Eu quero muito ver o que acontece se eu fechar o jogo. Ele te impede de fechar o jogo. Tipo, ele te impede de dar o T4 no jogo também. A gente vai só iniciar. A gente vai ver a animação do olhinho abrindo. Eu vi ali em cima. Ele pegou, ele mudou o nome da coisa pra Light. Sim. Eu sei que é lendo o nome do computador, mas isso ainda me dá uns... Os trocas. Calafrios. Você apertou alguma coisa aí, ou ele fez automaticamente? Não, eu tô apertando aqui, mas ele não faz nada. Cara, o fato é de que ele... Quando tá em modo janela, ele deixa claro que tu não pode fechar o jogo. Tipo, sabe aquele xizinho que fica no canto das coisas? Normalmente é... Ele tá branco. Ele tá branco, que é quando não dá pra clicar. Surda. O ouriço. O ouriço. É muito bom que esse barulho estourado, ele é bom pra... Pra ajustar o volume. Na verdade. É bom pra surdar as pessoas. Ata da Light, imediatamente. Ata da Light. Ele apertou no acondicionado. Eu apertei no acondicionado. Corra. Olha o olhinho abrindo. Será que eu não consigo ter medo quando é em português? O que foi esse barulho estourando? Foi o olhinho abrindo, você não ouviu? Não. Tá. O cenário de trás é muito creepy. Aquilo ali, tipo... Olha isso aqui. É um PNG do cenário. Sim. Posso falar? Posso. Vamos junto. É... Que? Maior feature que já natava, você vai me bater se eu vier por aqui. Pega o monitor ali. Engraçado. Eu não sei jogar Sonic. Eu apertei pra pular duas vezes e ele tá... Aaaaaaah! Tá. Eu preciso de uma moeda. Eu já tenho não. Análise, tá? Tário. Não, não é isso. Calma, eu tô aprendendo a jogar Sonic. Yeah, boy! Let's go! Socorro. Eu não sei jogar Sonic 7. Zoom. Boing. Tchau. Ah, eu sou o bonecão Ele voa Eu voo Pera, eu não tenho que pegar todas as moedas Nossa, moedas Eu chamei de moedas Ele chamou de moedas Eu chamei de moedas Eu quero cair aqui Tá, eu tenho que voltar Não Tipo, as vezes eu aperto pra ele Abaixar e E aí as vezes ele pula Ué, mas ele pula os... Tá, calma, calma, calma Se eu pular muito Tá Eu buguei o jogo Ele bugou o jogo Me perdeu tudo O que importa é que aparentemente eu tô invencível Tá Uh, o que é isso aqui? Não Eu não sei o que isso me deu também Por que que eu... Para de virar bola, meu amigo Zum Obrigado Eu não sou gordo o suficiente pra pular isso aqui Meu Deus do céu Obrigado Não, não, calma Calma, isso é um jogo exe Eu esqueci que é um jogo exe O nome da janela da saia sem f*** Ah, tá Tô vendo ali, né? Eu tô sendo ameaçado na janela Eu tô me divertindo em jogar seus sonhos É então Se junte com nós Obrigado Eu me recuso a andar agora Eu sou o time limitado para sempre Eu sou seu amigo, ele tá chegando Ah, ele cansa, ele cansa Não, não Deus cansa Tá, calma Tá, cheguei Tá, eu gostei que ele me deu uma fase atualmente pra brincar Ow Volta aqui, que é isso? Lol Lol Que é isso? Que isso, que isso? Vem cá, filhote Pra cima? Tá bom Ah, eu não consigo, eu sou gordo Deus, obeso Ai, cê consegue Ah Ai, meu Deus, não dá, Deus Desculpa, eu tentei Ignora ele Vamos pro fim do jogo Ignora ele Não, Deus, para de voar Cê já viu que cê tá acima do peso Para Tadinho Eu tô com a barrinha Cê não pode me bater Eu tô de banheira Uh Ah Tá, ele cuspiu na minha cara e falou não Eu acho que é melhor Eu tenho que tirar Porque não deu pra ver Porque o teu avatar tava em cima Ah Deixa eu É assim, eu ia botar em janela Não, ele tá em janela Mas ele não tá em janela No negócio No negócio, sim E aí vai dar pra ver o nome da janela também Eu pareço um esquizofrênica falando o nome da janela Tá, deixa eu pegar aqui então Perfeito, vamo lá Tá, eu não tenho como voltar Eu tenho que vir pra cá Só que eu não sei como eu vou passar sendo o Tails obeso Tá, pera Tem alguma coisa aqui Ah Tá Calma Não me faz usar muito o cérebro não, amigo Eu não consigo Tá, quando você tá encostando na parede Você vai mais devagar Então você tem que, tipo, não encostar na parede Tá, calma E se eu Não encostar na parede, não encostar na parede Ah, obrigado Deus obeso em sua... Sua... Oh Tá bom Tá, isso foi muito creepy Tá, é, eu soltei Tá Eu não sei mais pra onde eu vou Ah, tá bom, obrigado Me encontre no início Eu não sei pra onde eu vou Me encontre no início Eita, cara Ele é a construction Muita coisa acontecendo Eu não tô entendendo muito Calma Eu só me assusto De graça De graça, sem do nada Por quê? Tomei Tomei essa Na coisa é o seguinte Eu tenho que ser sincero contigo Sempre foi... Sempre foi... Ele tá sangrando ali Fama e fortuna, ok? Eu torturo vocês por fama e fortuna Ele tá sangrando ali Não, isso é o problema dele Tadinho Eu tenho uma explicação Credo Sim Eu tô falando desconfortável Eu considero Ele tá mexendo na tela Ele tá mexendo na tela A gente não merece Se passar por isso Ai, ai Você merece sofrer Eu não Tá, ok Aqueles olhos Eles me assustaram Ahn... Esperança Não há esperança? Eita Tá, ok Isso me deu uma travadinha Porque eu achei que ele atualmente Tava tentando conectar na minha internet Eita Esse barulho Esperança Pra mim tá escrito esperança Não sei Tem um A aqui, velho É só isso Eu consigo entender Sendo bem sincero Tá, cara Eu tô muito desconfortável com isso Sério Você tá me dando um sentimento horrível As vozes da minha cabeça No habitat natural Não, eu tô ok Não, eu quero ouvir mais um pouco Não, eu tô tomando algo pra melhorar minha garganta Eles estão falando a língua dos deuses Vai fechar? É, se ele não fechasse Ia ser preocupante Rebooting Acabou? Não Ah, tá Ok Eu só tenho Cara, é sério Se eu jogar Sonic Tipo Tá bom Que isso? Ele Flicou a cabeça deles? Quem é Ray? Tá, vocês vão Não, na verdade não Eu gosto muito Dos meus fãs que gostam de Sonic Eles me explicam tudo Me explica quem é Ray Por favor Por favor Sonic, para Por favor Eita Car... Fredo Tá Ok Ok, talvez eu tenha julgado mal os gráficos Na hora que eu vi aquela tela de Eu não tô jogando, tá Eu só tô vendo uma coitinha Eu não, eu não Eu não acho que eu gosto muito da ideia De... Sério, você tá me deixando muito confortável Muito obrigado Cara, que por... Eu não sei Você fez isso acontecer É alguma coisa com olhos Alguma coisa com olhos Ele está observando você a partir de agora E com receber vírus no computador também Eu acho que eu tenho uns medos específicos Olha, ele fechou o olho e sumiu ali em cima Quer dizer que ele não tá mais me observando Ganhamos Eu faço Cara, os gráficos disso aqui, velho Por que que ele tá tão smug? Eu não sei Sonic, você não viu aquilo? Aquilo Ah, não Me irratei Mas o Sonic não voa Eu não sei por que eu tô pegando anel Tipo, é óbvio que anel não faz nada Mas... Ah, que desgraçado Se você não me enxerga, você vai morrer Ooh Yeah へe Yeah Yeah Yeah, boy Calma Oh Programa Abaixa que tiro Abaixa que tiro Abaixa que tiro Abaixa Ah, não Não, 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 não Não, desgraça Tá bom, eu vou pra aqui Eu não sei o que cada um desses faz Isso aí você respira mais lá, eu acho Mas da última vez que eu consegui um escudo Não adiantou muito, tá Vou ser bem sincero, assim O Sonic ainda me deu uns socos, eu não gostei É verdade Ah A música recomeçou Muito pesado Uh, que legal Ah, que hora Não, não era isso Mentiu pra mim Eu não sei então Isso aí Isso aí Acho que bicho Me deu fé Dor mental Sonic X se contorcendo Vendo a jogação Calma, calma Vamos lá Eu sou um jornalista Eu sou um jornalista Sério O Sonic X me bota pra fazer as As tarefas mais difíceis já vistas no mundo do game Pular Pular Me diz que eu tenho Eu seguro o seu automático Não, eu não seguro o seu automático Tá, eu quero tentar morrer Ah, eu sou invencível, obrigado Não É porque ele não te tocou Só Não, mas eu não quero que ele me toque Não Você quer morrer? Não, eu posso morrer se ele me tocar Ah Meu Deus Tem um negócio Explore aqui Olha um teletub Tá Morreu Ok Será que eu consigo morrer? Eu quero muito Se você morrer Você vai começar do começo Ah, eu tenho vidas ali, né Será que eu consigo que o meu alguém me ouve, né Então? Normalmente Morra o comecinho aí Sem pegar anel Porque se eu pegar anel eu vou Olha o Metal Sonic ali em cima Na verdade eu acho que é melhor eu fazer a fase primeiro Depois eu vejo É, então É verdade Porque eu percebi que eu vou morrer Eu vou demorar muito pra morrer de verdade Eu não quis falar Não era pra soar desse jeito Mas soou desse jeito Não, vamos Como? Morrer de verdade Ah Ah, gameplay padrão de Sonic Olha isso Eu sou muito bom Você é muito bom Eu já aprendi a pular o bagulho Tá, isso aqui eu vou tentar fazer Ó, ó, ó Esse aqui bicho, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Isso vai muito bom Ai Tchau Ele morreu pro Teletubbie parado Parado Eu não morri pro Teletubbie parado Tá, eu não gostei desses matos aqui Nem o fato de que o Sonic ficou Ele morreu pro Teletubbie parado Ele fica... Ele tá... Ele morreu pro Teletubbie parado Ele morreu pro Teletubbie parado Eu morri Eu morri sem tentar morrer Preocupante Eu vou admitir No mínimo No mínimo Preocupante Olha Um Teletubbie Uhul Agora que eu percebi que eu sou só um PNG correndo É Uhum Vamos dizer... É... Essa fase é pouco terror Eu tava tipo real Eu me senti muito mal vendo aqui Calma Não Eu caí errado Parado Eu não quero mais Vai devagar Vai devagar Eu sou... Eu sou literalmente o Sonic Não tem como eu devagar Ele caiu Aí ó... Tá vendo? É só uma... Agora eu fesss Ah não... Olha isso Ele tá na pontinha Isso aí... Isso aí... Isso aí... Isso aí é sacanagem Isso aí foi sacanagem demais Você viu? Caiu a plataforma ali Caiu a plataforma ali Caiu a plataforma ali Não... Não... Isso não é uma plataforma Não Isso é uma mosca Não 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 é uma mosca Problema dela então Yes! Checkpoint! Eu não aguentava mais Obrigado F Tomei essa Posso jogar? Não, não posso jogar Tá bom Acabou, acabou o jogo Ah não... Não, 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 não Eu ainda tinha duas vidas, tá bom? É verdade Ok, isso foi bem crítico Tá bom, eu não vou pra lado Ah não, 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 não Meu anéis acabou Meu anéis acabaram Ah Meus anéis acabaram Vai pra cá Meu anéis Quem aqui em baixo? Você morre? Pera, e se eu pular aqui? Ele pulou Ai meu deus do céu Era mesmo, eu não me importo Na verdade, vai, vamos O que é isso? Ah, obrigado Eu acho que eu Caiu pra fora do mapa Eu tô perigosamente perto De jogar um game over De verdade Tá, foi aqui que eu tô É, ok Uh Eita Eu acho que eu não posso ver aqui É, você pode se mexer, não pode não Naquela parte que você vai cair na água Se eu for, eu vou parecer Não, não, não posso Eu ia parecer uma lancha Só que ao invés de ser uma lancha Era tipo um Sonic apagado Cara, é sério Eu vou tomar um olho Ele tomou um game over O jogo fechou O jogo fechou O jogo fechou Porque ele tomou um game over O jogo fechou O jogo olhou pra mim Não, amigo Skill issue demais pra mim Velho O jogo fechou Demais pra mim Fechou na minha O jogo fechou Yubi Yubi O jogo tá te vendo só Com a minha cara Yubi O jogo fechou Yubi Light O jogo fechou, Light Ele fechou Ele tá desapontado Só ele tá desapontado Todinho E aí Ah Ah Eu juro que eu consigo Vai, não hit É que é meio que impossível Tomar no hit Mas vamos Ah, não Aqui é Não 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 Atire em mim Obrigado Yes 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 Tá, eu tenho que ir Eu não posso ir muito rápido Yiiiit Não, eu não posso Tá Yiiiit Não tem teletubb ainda, eu acho Olha, olha Push bear O quê? Push bear Push bear Push bear Push bear Push bear Eita Push bear Push bear Push bear Push bear Praço P Abiridin Uh No hit, hein No hit Cara Simplesmente O melhor jogador de Sonic Não, não tem mais Não, não tem mais Deve ser lá no pegado, mas anel Ah Isso aí Que isso Calma No hit Isso aí Você viu como eu Quase tomou Não, não quase tomei nada Ah, agora eu vi Uh Não, vem cá Nossa, sim Vai vir aqui sim Uh 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 Yes Yes Eu não vi esse monte De coisa Ah 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 Ele abaixou Vamos lá Viu Eu sou Eu sou digno, ok? Ele tomou um risco de coisa Por favor, deixa eu ver o resto do jogo Eu vou demorar pra tancar aqui O jogo olhou pra minha cara Falando Que isso E fechou E fechou Quando eu abri Tinha uns olhos decepcionados Me encarando Tá Vai ser uma parte que eu parei Vai ter um teletambia Vai ter um teletambia Ah não, respawn não A última vez eu me tinha matado Tá bom então Uh 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 Acho que agora vai estar diferente aí do lado Ah Acho que agora vai estar diferente aí É vontade Car 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 Não... Oh, os negócios respalmam Ah, por que você morreu? Uh! O que? Estou mudando do que ele? Não sei, vamo lá Corre, corre, corre Cara, esse barulho de passas Oh, esse barulho de passas, canagem Que isso? Corre Não consigo mexer, ok Ai, meu Deus do céu Eu to criando uma família tão bonita Não acha, Light? Pô, parabéns aí Mesmo assim, eles não são nada comparados a você Oh, assim, seguinte, eu não tenho nada a ver com a sua família Minha família tá aqui, sua família tá aí Assim, a gente fica de boa, entendeu? Entendeu? Eu quero te ver Que isso? Que isso? Acessa a câmera pra ir Ah, burro! Eu quero te ver Burro Credo Ah, burro Cara, imagina ele dar um exposed no meu rosto Cara Credo Infelizmente, o pai é completamente preparado Ahn Ahn É sério, eu quero saber se Por que que o Tails parece o Mickey? Parece? Parece Olha aqui as orelhas do Mickey Você é maluco Ih, olha onde eu tô Olha o jogo que eu tô jogando Eu tô completamente Louco da cabeça Nós queremos te ver Eu não ligo Eu quero Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Credo, velho Ou Para Credo, velho Que isso? Esquisito Esquisito Sonic X esquisito Vai Eu tô atrás de você Eu vou atrás de você Será que ele atualmente tenta ver a câmera? Ele vai, ele vai linkar meu IP Se liga Se liga quando ele linkando meu IP Eica Cone full screen Cone full screen Cone full screen Tá jogando? Para, eu tô editando o vídeo Rápido Cê tá jogando ou é... Não, eu não tô jogando Isso, obrigado Sonic por parar de... De meter o louco e me deixar... Arrumar a tela aqui Obrigado Você consegue dar o time? Ahn, não Na verdade eu consigo, eu acho Consigo Cara, isso é muito bizonho Você, o que que você fez? Você arruma uma tela? Ah, arrumei a tela, arrumei a tela Isso aqui É porque... Ah, foi lá É porque eu acho que ele vai jogar em janela E vai aparecer um monte de coisa Tá, não Eu arrumei a tela Eu não botei o jogo pra vocês Eu arrumei a tela cheia agora Ah, tá Isso aqui... Eu posso fazer... Ok, isso aqui é engraçado Tá, mas eu não queria fazer isso Eu morri Não, eu não morri não Ah, ele vai me chamar de kiwishu de novo, desgraçado O... Eu consigo... Ah... Por que que você me lembrou de NeedleMouse? Tipo... A paleta de cores Isso aqui me lembra de NeedleMouse É, então... É roxo É um roxo clarinho Ahn... O que eu tava falando É que... Vocês falaram pra mim Que isso aqui era mais assustador Que o... Nossa, isso é bem mais assustador Que qualquer outra coisa Que eu já vi na minha vida O PCPort Tá maluco, velho Jesus Cristo É sério, isso aí Tá me dando desconforto Não é nem meme Isso aí realmente Tá me deixando desconfortado Ah, velho Eu tenho que fazer esse caminho de novo Era com os teletubbies aí Tá, pelo menos... Lado bom Não tem um teletub... Lado ruim Um Sonic X Perturbado pra... Não posso falar na palavra não? Obrigado Lado ruim Um Sonic X perturbado pra c... Tá me perseguindo Lado bom Não tem mais nenhum teletubbie Ganhamos família Eu... Eu chamo isso aqui de uma vitória absoluta Não, não cai lá na água Obrigado Ele realmente vai me fazer esse caminho todo De novo Zoom Zoom Ah! Skill issue Calma Zoom Tá, eu vou ter que ir pra lá de novo Tô aqui Cheguei Não tenho check point Uh! Ah Não tenho check point mais Morreu Morreu Aí ele olha pra mim e fala Morreu Não! Você se jogou ali! Morreu Ah, dá pra tirar as telas cheias? Vocês estão me incomodando muito, amigo. Você não apertou F sem querer, não? Não, eu não apertei F. Alô? 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 Ele vai botar meu IP na tela, né, velho? Tirei muito engraçado se ele botasse muitos números. Eu tô com muito medo dele tacar meu IP na tela. Tá, eu não consigo me mexer. O que se eu apertar F? Não consigo tirar do footprint. Isso tá começando a ficar desconfo... Tá bom. Ai, car... O que é isso? A parte 2 do lado ordenador A parte 2 de incidência A parte 2 de incidência Eu vou pra trás! Eu vou pra trás! Eu vou pra trás! Pra trás funk! Ai meu deus! No mesmo lugar! Gotta go fast! Tá, não vou eu. Não? Você já foi morto! Desvende. Cara, por que que eu não consigo sair da tela cheia? É sério! Tá apertando a F? Eu apertei F! Eu tô macetando meu F aqui. Ah, eu sou a luzinha morta! Que susto! Desgraçada! Pode não desistir esse negócio aí? Meu volume tá no máximo! Eu tô gritando pelo menos! Desculpa! Tá! E? Cancine! Sony tem a miopia. Meu deus! Mas ele enxerga de longe! Enfim! Você viu a Amy ali? Não! A Amy tá... Seu filha do... Que susto! Espancado! Espancado! Olha! O cara tá me olhando ali! O Axie me olhando! Ai, obrigado! Sei que você nunca ia me ajudar, velho! Eu me sinto tão seguro agora! Eu me sinto tão seguro agora! Ele realmente... Ele botei meu IP! Era o seu IP que você viu ali? Não! Eu não vi! Sendo bem sincero, eu não vi! Mas eu vi um monte de número! Era o seu IP mesmo! E se tu fala pra mim que aquilo ali é meu IP, eu acredito em ti! Não era! Não era! Mas era um monte de número! Ele tá com o IP na tela, velho! Cara, é sério! Esse jogo tá... Vamo lá! Ai! Sou burro! Oi! Rebooting! Uh! Sou! Eu sou o Tails! Tá bom então! Eita! Não, eu não sou o Tails! Roubaram o meu rabo! Roubaram o teu rabo! Me diz que eu posso jogar com esse sprite, por favor! Isso vai ser muito engraçado! Ah! Vai pra trás! Tá! Eu tenho que fazer dois... Calma aí! Deixa eu... Tá! Vamo, Tails! Rola! Vai pra trás! Não consigo olhar pra baixo? Não consigo! Hum! Tá bom! Eu não compro os ovos! Eu não compro os ovos! Eu não compro os ovos! Eu compro os ovos! Que isso? Tá! Isso aqui é aquele negócio do Sonic... Que é o Sonic... Que é o Sonic... Eu sou o Sonic! É isso que ele fala? É isso que ele fala? Que é o Sonic! Tá bom! Cara, eu não tô gostando de começar sendo muito difícil... Deixa eu voltar a ficar claro? Fica! Ha! Fica! Acabou Essa água tá enchendo Perigosamente cheia O cara, o que é isso? Ah, é Ray, é Ray Tails, assim, você tá vendo que A gente tá num jogo 2D, né Então você vai ter que ir reto aí Não, eu não me importo, Tails, tem que ir reto Cara Que isso? Ah, os olhos Isso, Tails, corre Corre, corre, Tails Ele tá andando rápido Ele tá andando rápido, elegantemente, ok É o passo acelerado Ele não tá correndo O passo acelerado é a maneira mais rápida de locomoção Sim Cara Cara Cara, isso é sério, isso é perturbadora, bicho Eu tô, tipo, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô feliz Tipo, isso aqui é lindo Eu tô, tipo Foi o grito dele Meu Deus do céu É isso que eles chamam de sangue hiperrealista? Em breve Ah, em breve Ah, em breve, ok Cara Já teve aquela impressora que não acabou, na verdade, mas É, então, eu acho que não acabou não Ó, acho que não acabou isso aí não Ah, tá ali Obrigado por julgar Hum, espanhol Por algum motivo Limpar dados? Não Não Tá ligado, tipo Pra quê? Abre de novo Vou abrir aqui, obrigado por julgar Esse é o final da versão Ah, então tá certo Aqui, é o final da versão Deixa eu abrir aqui o Modo leitura Oh, oh KKK KKK Detecuando É, é brasileiro, é brasileiro É brasileiro, pronto Eu não ligo se vocês, na verdade, são europeus Se vocês falaram brasileiro Tamo junto Esperamos que vocês tenham gostado do pedaço Sobre o que está por vir no futuro Adoraríamos ouvir esse readback e respeito Pois irá nos ajudar muito daqui pra frente No desenvolvimento da experiência completa Queria que a gente tivesse adicionado mais coisa, mas Vamos trabalhar Após o desafio de que está acabando Te vejo em breve Cara Como assim te vejo em breve? Que que Eu tô com um pouco de medo Deixa eu ver se eu abrir o jogo de novo Ah, não, então Limpo dados agora Limpo dados Só pra ter certeza Não, em inglês Já joguei em português Eu quero ver se Eu queria ver se aqueles Aqueles pop-ups que aparecem Eles são em inglês Provavelmente não Porque aí eu posso saber Que ele não tentou mesmo acessar a minha câmera e dar meu IP Apareceu uma mensagem muito grande aqui Rápido Ah, foi da hora Ok, é o final Então é isso, família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Vocês me recomendaram o vídeo Eu tenho quase certeza que é brasileiro Quase, 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 quase Não esquece de gostar do vídeo Like e se inscreve Link maravilhoso na descrição E eu vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau